O motorista de um carro invade uma loja de outros veículos. Mas ele fez um estrago, hein, Thaís? Fez um estrago e, ó, sumiu no mundo, fugiu. Deu no pé, deu no pé, exatamente. Ele deu no pé, deixou pra trás todo o barulho ali que ele fez, entrou com o carro e tudo na concessionária, ali na loja melhor de carros usados. Talvez o que ele estava querendo era trocar de carro, mas arrumou um jeito inusitado. Brincadeiras à parte, o assunto é muito sério, porque ele fugiu. Só que daí sabe o que ele fez? O dono da loja foi acionado, foi avisado por testemunhas que passaram pelo local, ouviram todo o barulho, o estrondo, vizinhos ali a essa loja de carros. Ele fez o seguinte, ele saiu do local, fugiu do local, mas ele ligou pro dono da loja de veículos e disse, ó, fique tranquilo que eu vou arcar com todo o prejuízo. Eu só fui embora pra não ter mais problema. A suspeita é que ele possa ter bebido e, por conta disso, ele foi embora pra fugir do flagrante. Isso algumas pessoas que estavam por ali que disseram, né? São testemunhas, pessoas que estavam ali no entorno dessa loja de carros. O fato é que ele vai arcar com todo o prejuízo, não se feriu, não ficou ferido apenas o veículo dele e outros que estavam na loja, foram atingidos. Agora, pro bolso, um prejuízo e tanto, hein, Riva? Então, vamos lá.